Ping Pong Do 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 Daddy Shark Tchau, tchau Cantacross, happy holidays! It's for you. It's for you. It's for you. And... It's for you! Happy, happy, very, very, happy holidays! Happy holidays! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!